São dois jogos no Mineiro e duas derrotas. O Tupi amarga o início do estadual na lanterna. Mas olha como a semana começou no CT do Galo. Ficou sem entender, né? Mas eu vou explicar. É que tem gente nova, ou melhor, um velho conhecido do torcedor Carijó, de volta ao clube. Foram só dois jogos no comando do Tupi e o técnico Júnior Lopes deixou o clube depois de um desentendimento com a diretoria para decidir quando os jogadores se reapresentariam após a derrota em casa contra o Uberlândia. E foram também só dois dias para o Tupi apresentar o novo treinador. Ricardo Drubis, campeão pelo Galo na Série D em 2011, está de volta. No primeiro encontro com a presidente do Galo, o técnico mostrou que está grato por passar mais uma vez pelo Tupi. Feliz, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz. E quem também agradece é a torcida, que já pedia pela volta do treinador, que depois da primeira passagem pelo Tupi, comandou o Atlético Paranaense, Joinville, Vitória, Fluminense e o Grêmio Osasco em 2015. Nossa, felicidade. É um treinador que a torcida já vinha pedindo desde sempre, que nós queríamos ver de volta. Foi alguém que tem uma identificação maravilhosa com o nosso Galo, que realmente veste a camisa do Tupi. Além da gratidão, o Drubis que chega pensando grande. Espero que a gente consiga encontrar todas as condições necessárias para a gente repetir a façanha que a gente teve aqui. A receptividade foi muito boa. Espero, sinceramente, encontrar com esse espaço aqui que a gente já conhece e que dê tudo certo. O técnico já enfrenta de cara o Cruzeiro, o nome Neirão. E se tem uma coisa que o torcedor pode esperar, é a disposição. Aproveitar ao máximo o elenco que nós temos e tirar o máximo deles e também me dar o máximo para que os resultados aconteçam. Um campeão nosso! Um campeão nosso! Um campeão nosso!